Fala aí manos, cá estamos nós mais um dia, mais um vídeo E hoje, que está abrindo a E3, eu não estou na E3 Não, não senhores, eu estou no EA Play, jovens Pra quem não sabe, a Electronic Arts fez um evento separado da E3 Chamado EA Play, né, eles não vão apresentar os jogos deles Aí eu fui convidado para assessor em primeira mão No Battlefield 1, o Battlefield 1, certo? Se achar a Registration, deve estar ali, vamos lá O que será que eu posso gravar? Eu não sei, mas eu vou jogar Titanfall 2 agora Aparentemente não tem uma espera, né, meu agendamento era para depois Era para quase duas horas, mas eu falo, não tem espera, vai lá e joga Aqui do meu lado tem um palco, eu não sei porquê Os caras estão falados Olha, batéia e tal Aqui tem os produtos da EA vendendo, aliás, bastante produtos maneiros Inclusive, Funkos, bolsa da Mirror's Edge É, Lec, está maneiro Vamos lá, Titanfall, por aqui Imagina, deve ser por aqui Uou, acabei de jogar Titanfall 2 A gente jogou naquele global, eles prepararam todo um cenário, velho Não estão ligados Daquele ponto que eu não podia filmar em diante Mano, a gente passou por uma selva com os caras Ali tem uma lojinha também para poder comprar algumas coisas Talvez eu compre algum action figure Vocês sabem que eu gosto pra caralho E vai ser um bagulho exclusivo do Titanfall 2 Minhas impressões do jogo é Titanfall Ele está um pouquinho mais cadenciado, achei bem legal Eles colocaram... eu não joguei muito Titanfall E faz muito tempo que eu joguei, então talvez eu faria algumas besteiras Mas que eu me lembre, não tinha aquele sisteminha de Hulk, o gancho E eles colocaram um gancho que isso muda pra caramba a jogabilidade, por quê? Porque é o gancho que você consegue alcançar alguns lugares mais altos E você consegue alcançar os outros Titans, né? Então você joga o gancho do Titan, você sobe em cima dele Rola uma animação, antes a gente puxava uma tampa e metia a metralhadora dentro Agora ele tira uma tampa, né? A primeira vez que você pula ele tira uma tampa Em cima dele você joga uma granada Aí volta, dá um dano no core dele, leva mais ou menos um quarto da vida dele E você tem que pular de novo Acontece que as vezes você está em cima dele, você joga, você pula, você vai pra cima E consegue cair no Titan de novo e jogar várias bombas Eu achei isso bem legal A metralhadora o pessoal dava uma maneirinha de apelar e tal Se eu não tinha nada pra rebater isso era muito difícil Agora você tem porque o cara tem que sair e voltar O gancho é muito OP e vai funcionar muito bem, o que foi bem bacana O mapa é um pouco maior, o gameplay é um pouco mais cadenciado Mas foi muito legal, eu curti Mas o problema do Titanfall, eu até curti E porra, acabei de jogar ali com uns caras batata pra caralho Foi o melhor dos doitinhos Carreguei aliás, ganho muito fácil, vai doer Mas o grande ponto ali é que o Titanfall ele é assim mesmo Eu não lembro que da primeira vez que eu joguei o Titanfall eu me apaixonei Mas ele enjoa Vamos ver se ele vai dar um jeito de resolver isso nesse próximo jogo O que eu joguei aqui? Curti pra caralho Poderia ficar jogando aí umas 2, 3 horas Eu vou até pegar a fila de novo pra jogar mais uma partidinha Mas vai ser um puta lançamento, vai ser alguma coisa assim, eu não sei Acabei jogando o Titanfall antes E agora a gente vai encarar o Battlefield 1 Só bem Estamos aqui na fila do Battlefield Na verdade tem um agendado, o Mi 20 Mas o cara falou pra mim Cara, a fila está curta, vale mais a pena você pegar a fila Tanto que você esperar até o Mi 20 Então eu vou jogar, vou pegar a fila aqui Está bem curtinha Eles estão jogando aqui atrás de mim Pra lá pro FIFA Ficou bem legal o evento aí Eu só não sei porque eles gostam de ficar tão frias O ar continuado aqui é mais gelado do que a Vale Lá fora não está queijo também, está frio Eu fui jogar o Titanfall E o ar continuado ficava na minha coxa, no meu saco E ia estar em esmolho, ia ficar tão frio, gente Mas enfim, então vamos lá, eu vou jogar Também com o Jovem Nerd com o Vondega E eles disseram que está muito da hora o Battlefield Então eu estou ansioso para ver o ar continuado Estão conseguindo ver um gameplay aqui, ó Olha o rapaz o que aconteceu Esse eu quero jogar, amigo É mano, eu joguei então o Battlefield Eu estou impressionado Eu estou muito impressionado Eu estou impressionado A física é muito boa Estilo são muito legais Mas só vamos, filho E3 está começando E gameplay agora já foi O bagulho está louco Eu queria muito poder gravar esses games aí pra vocês Eu estou muito sombrio Mas não tinha muito o que fazer Os caras não deixaram Mas mal, mal deixaram eu gravar minhas reações E enfim Espero que tenha ficado legal É um gameplay sem gameplay Vai entender, né, brother? Bom, bora Partiu E3 Beijo com vocês depois Hoje tem vídeo da Blizzard Hoje tem muito amor pra rolar É nóis, molecado Um beijo Ok, E3 é assim Você está caminhando num perfeito É para ser um robô gigante dinossauro É sério, eu estou caminhando do lado de um dinossauro gigante Essa é definitivamente a forma de fazer Ok, oficialmente esse é o dia mais assustador da minha vida Por alguns segundos eu pensei que a gente ia morrer A gente quase morreu Eu pensei que a gente ia morrer Ah, eu também Vocês não estão ligados A gente estava assistindo um filme do Warcraft Aqui no negócio da Blizzard Estava na cena final praticamente Ele faltava... Dois minutos Começou a piscar um flash Alguém tirando o pó do sacanagem No meio do cinema Aí eu falei Será que eles vão filmar a reação do pessoal Uma coisa assim De repente começou uma sirene E aí as pessoas começaram a correr Porque uma voz começou a falar Tá tendo uma emergência nesse prédio E daí foi isso Todo mundo evacuou A sala de manhã O cinema inteiro foi evacuado Eu estou gelado E aí os caras... Aí a gente saiu e o cabraldão Volta Não tem mais nada Já está de boa Só volta Eu estou tão em choque Porque a gente está... E os caras para trás Eu estou... I'm sorry Eu tomei em choque Porque... Foi muito bizarro Porque a gente está nos Estados Unidos É... E eu também Sabe te falar É a primeira coisa que eu já peguei um celular Pra ver se tinha comprado alguma coisa É que eu peguei um celular Eu não sei que você vai ficar nada Eu não sei que você vai ficar nada Eu não sei que você vai ficar aí Mas a minha cima A minha... Ó O cara 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 Ok Ok O cara O cara Ok Muito E a minha vontade ali era só chegar na rua, para o meu pânico ali. Era só aparecer um pouco. A gente fez isso? Não sei, acho que é melhor a gente voltar para a sala. Vamos subindo então. E foi isso na real. Aí depois que a gente saiu, a gente desceu por uma escada de emergência, chegou na rua, que foi um alívio. Quando a gente estava saindo do prédio, aí o pessoal abriu uma outra porta do sistema. E falaram, não, volta. Foi um alarme falso, alguém apertou, puxou a lavagem de incêndio. Eu gelei, mano. Eu confesso que eu fiquei com medo. E não foi um medinho não, foi um medão. Foi mesmo, cara? Eu fiquei, penso. Eu fiquei até num estado de choque assim. Eu não sabia o que eu ia esperar quando ele chegasse aqui. Eu estava esperando ouvir algum barulho, eu sentia algum cheiro, não tinha cheiro de nada. É, cheiro de uma balaça, barulho, qualquer coisa que vem de casa, o que está acontecendo. É. Falarme falso. Alarme falso. E ele continuou. É uma pessoa fazendo. Enfim, a gente vai voltar agora para a sessão. Faltava três minutos do filme do Warcraft. Que é bom demais quando a gente vai lá assistir de novo. Enfim, foi isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem agora. Vamos ficar calmos. Vamos assistir o filme do Warcraft. Tem que acabar o filme, eu não vi o filme. Faltam cinco minutos para acabar. Faltam segundos para acabar. E o alarme continua, né, velho. E a gente veio primeiro e a Nilce e o Leon não vieram. Então a gente vai ficar, pô, por que será que eles não vieram? Eu ainda estou tento, né. Não é como se, tipo, estivesse tranquilo aqui ainda. Mas tudo bem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Essa história aqui vai render uma vida. Essa foi amarela. Essa foi amarela. Agora que a gente sabe que está tudo tranquilo. Eu ainda estou tenso. Eu ainda estou tenso. O alarme continua. Na rua. Alarme falso. Ninguém compra o filme. Olha aí, ó. Por causa do alarme falso. Seguinte, estamos aqui na casa para beber TV. Com esses rapazes bonitos aqui, sedosos, sabe, sexuais. O que é isso? Ó, para aqui, nude. Mostra a texinha para o meu vídeo para levar flag. Caralho. Tensinha. Vamos. Chegou. Está aí na porta, está na garagem. Só queria filmar porque a gente está indo em um carro com som. Uber Black. Bolado. Que a gente vai rachar em seis pessoas. Então ficou barato. Calma. SUV. Ah, mas cheira de Black que é mais chique, beça. É muito louco. Ó, na moral, velho. Se tivesse umas meninas. Tranca aí. Tranca aí. Último, tranca a porta. Tranca a porta aí. Vai, vai. Ele está com classe, Frank. Ele está indo no Uber. Ô, louco. Ah, Frank, que malandrinho. Não foi no fundo, né? Eu vou empurrar isso aqui para os caras ir no fundo, ó. O Fênix vai. Eu preciso... Sempre... Ele vai vir aqui a armar. Porque eu estou fazendo cagada. Estou quebrando o carro dele. Oh, great. Thank you, man. Vai lá, gente. Eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Eu sou mais velho. Eu estou precisando de apoio, mano. Eu estou muito prático, hein? Você viu aqui, ó. Wow, peraí. Nós temos uma entrega. Eita, vem aqui. Para quem é? Espera, espera. É minha, cara. Ok. É minha, cara. Obrigado. É sua. Volta lá para guardar. Oh, mano. Só um segundo. Ele precisa colocar isso na casa. Eu boto, eu boto. O Fênix vai. Valeu, valeu, valeu. O que você quer dizer, Frank? O... Cara, não sei. Não faço a melhor ideia. A gente comprou tanta coisa aqui nessa pote. Não, eu acho que é... Ah... Se não for a placa. Aquele tamanho, né? Não, não. A placa não é. Tá, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Então já era. Ela não é mágica com uma caixa chegando para sair. Fala aí, pessoas. Ano passado, cá estava eu. Eu gostei dessa piscina aqui para vocês. Hoje eu estou em cima dela. Jovens, sim. Estamos na festa do YouTube Gaming. Um drink sem álcool para vocês. Porque eu estou de dieta. Não pode beber. Aí está atrás de mim. Olha esse que idade. Estou no alto de um prédio. Ali atrás de mim. Men's Bank, brother. Sabe por quê? Porque todo ano tem que ter, né? Fecheador do YouTube. Eles estão projetando. Olha que lindo. As tuas bêbadas são festas. Eu não estou bêbada. É porque eu não vou batir. Principalmente elas. Um drink. Um brinco. Os caras brindados também. Olha isso. Estão projetando o símbolo ali. Aí está em cima da piscina que está fechada. Mano. Festa em Los Angeles. O que precisa mais dizer isso aí? Nada. Um terraço em Los Angeles. Um terraço em Los Angeles. Pode dar pra caralho. Ah, os caras... Você vai para entrar aí. Você vai jogar no game? Não. Sim. Eu não. Eu vou só pra festa. Hoje eu joguei muito jogo bom. É just me, velho. É just me, velho. É just me, velho. Vai me dar direitos autorais. Pro show, velho. Só queria mostrar pra vocês. São um monte de youtubers aqui. Tá o Leon. Tá o Phoenix. Vamos agarrar o Phoenix aqui, ó. Tá bom. Tá. Tá. Tão você dançando comigo. Tão você e você no vídeo. Tio Beto. Cês vão ver alguns outros conhecidos ali, ó. A gente vai tirar mais fotos. Vamos tirar fotos. Não, peraí. Deixa eu gravar também aqui, ó. Eu e o Adipo, a gente vai fazer agora. Conception. Conception. Não, a gente vai fazer uma análise. Olha lá, olha lá. Tá passando no nosso canal. Ainda gol! Uhul! Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto. Vamos fazer uma foto, vai. A gente vai dar uma foto, vai. Uma foto. Não. Pronto, foi boa essa foto. Foi boa. Não, mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Outra. Mais uma. Flash! Cadê o Flash? Altas fotos. Olha ali embaixo. O Rato tá de máscara. Agora eu posso mostrar. Tá todo mundo ali, ó. Vamos ver se pode mostrar. De Leon. De Travis. Foto com o... Não! Foto do Rato. Vai! Foto do Rato, vai! Ih, mano. Calma aí, mano. Ih, nego. Tá errado, nego. O câmera tá ao contrário. Vai! Eu não gosto. Eu não gosto. Eu vou... Vou filmar, galera. Não, não vou filmar, galera. A galera não gosta. Não, olha aqui. Mas, ó. Aqui tem uma roda de brasileiro. Pera, ó. Cadê? Aqui, roda de brasileiro. Não. Edu e JP. Vê. Vê a Maleninha. Vê a Nath. Que agora foi a Maleninha. Vá o Leon. Vá o Nelson. Tá todo mundo. A gente tá num terraço em Los Angeles. Se comemorando a E3. Porque... Isso que é vida. Isso que é vida, Batista. Eita, olha quanto assunto. Isso que você não bebeu. Porque você tem a força da Brando, galera. Que que tá atrás? É o funk. É o funk. Olha quem tá ali. Olha aqui, ó. O funk. Da hora. É nóis. Só queria mostrar a foto. Vamos, vamos, vamos. Bom, quып, ano immediately. Bom, quaco. Bom, quão! Vamos às vezes!